olá amigos estamos aqui com o lutador é menor ou é felipe como é que a gente pode chamar felipe no brasil no brasil felipe que mora ele que já tem uma carreira muito sólida aqui no que o ano e pela primeira vez está lutando em minha como é que é essa transição a gente sabe que é difícil porque que boxe virar um atleta de nele como é que foi como é que foi como é que está sendo essa transição pra você foi muito difícil mas eu treinei treinei bastante e eu tenho o sangue brasil do brasil que é muito forte na mma que eu acho que eu vou ganhar é você acabou você vai enfrentar o atleta bastante popular que é o charles menino também está no pride você acredita que isso vai mostrar o seu a sua habilidade contra um atleta conhecido no brasil e no mundo e isso vai atirar alavancar não só no japão como você já é bem conhecido é ele tem uma carreira né bem que eu eu estava vendo a tv o meu charles no pride eu tenho orgulho de lutar com ele mas eu vou ganhar no corte mas acho que é muito muito forte como fala parte de chão né é então assim e e falando sobre isso eu vi assim nas suas redes sociais você treinou dando bastante atletas do japão como kawajiri como ricky fukuda eu sou atletas muito 11 e tem um uma bomba sua experiência nessa questão então pra você é uma mudança é uma um foi um aprendizado muito bom né foi quando sai poder apoio esse pessoal conheceu eu consegui fazer o o meu corpo o máximo que eu consigo pelas lutas mas você se sentiu bastante diferença é muito difícil é muito difícil de evitar uma queda é difícil certo e agora falando um pouco sobre a sua carreira no que o ano até apresentar você para o público você tem uma carreira muito famosa conhecida você é considerado um dos principais atletas do do japão ensina e você fala bem japonês então é conta um pouquinho resumidamente como é que foi isso você saiu do brasil se não me engano você é de são paulo e veio para o japão como é que isso aí 33 anos de dano e veio vim para o japão eu tava em amanaxe né certo né e vim para tóquio e eu tava lutando em classe né eu não era do craxi japonês eu ganhei 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 aí e nessa hora conseguiu o que o ano de novo que o novo é bastante popular aqui tem bastante atletas até do do país mas eu comecei a lutar um que o ano eu uma vez eu ganhei do campeão e eu ganhei o né tailandês campeão do mundo eu ganhei dele e continuo lutando uma eu perdi alguma vez mas eu não tenho eu não tenho título né é um sonho para você também é campeão do que o ano e essa oportunidade do raisin como é que você vê isso você tá muito feliz de poder pegar uma luta tão grande e poder mostrar o seu seu talento para o público né muito feliz eu quero ser o cinturão do mma também né acredita que mais para frente com o tempo não vai eu vou conseguir vai conseguir porque se é um atleta novo tem bastante lutas ainda para fazer pela frente também né só treinar acredito que eu vou conseguir certo e como é que você se sente sendo um representante da comunidade brasileira no japão e tá lutando realizando um sonho né lutando no maior evento de memória do país mas o meu sonho é voltar para o brasil é lutar no brasil no evento bem grande lutar no brasil quem sabe o raisin faça uma edição no brasil brasil você consegue convencer eles a fazer seria uma coisa muito feliz mas no brasil certo então pra gente terminar manda uma mensagem para os fãs chamando pra eles comprar os ingressos pessoal que está aqui no japão e também quem está no brasil pode assistir a luta que a sua luta também vai passar no brasil na televisão é uma chama felipe que mora é desde três anos eu nunca voltei no brasil né por isso eu tô não consigo falar muito bem o brasil português mas como é só pra mim mesmo assim eu vou andar no brasil e lutar no brasil e ficar bem bem famoso né do mundo e do brasil é torce por mim por favor